Os motoristas TVDE estão a cumprir uma greve de 24 horas em vários pontos do país. Em Lisboa, cerca de 500 pessoas exigiram compensações e aumento de rendimentos. Esperam que esta manifestação tenha impacto, mas com a certeza de que vão ter de realizar mais uma ação de protesto. Cerca de 500 motoristas TVDE juntaram-se hoje na Avenida da Liberdade para se fazerem ouvir. Como nós já tínhamos pedido na outra manifestação do dia 20, nós continuamos a pedir a revisão da lei 45-2018, as comissões, que também pedimos, o IMT, que são as licenças, o ajuste do quilómetro, 80 cêntimos, e o pagamento a 50% até ao cliente, porque nós atualmente fazemos a viagem de 2, 3 quilómetros ao cliente e esse custo é todo suportado pelo motorista. Lutam por melhores condições e acreditam que não estão a pedir mais do que merecem. Ok, atualmente o quilómetro por lei, se uma pessoa tiver uma empresa e sair com uma deslocação, ela tem que ser paga a 50 cêntimos. As plataformas não estão a fazer esse valor. Nós temos que pedir mais anarentes aos custos que temos do próprio setor. Estamos a pedir 80, não estamos a pedir muito. E estamos a pedir os 50% dos 80 cêntimos, que são os 40, do momento que toca até à recolha do cliente, que a gente seja pago a 50%. Tiago é motorista de transporte individual de passageiros em veículos caracterizados desde 2012 e diz que as condições têm ficado cada vez piores. Parar um dia que quer que seja é um peso enorme para esses profissionais. O que acontece é que esse esforço acrescido gera risco para a população. Por norma, o que está regulamentado, são 10 horas de condução. Um motorista que fizer menos de 12 horas de trabalho por dia, 12 horas de condução efetiva, eu não estou nem a falar a hora que ele saiu de casa, 12 horas de condução efetiva, se ele fizer menos do que isso, ele não tira um salário mínimo ao fim do mês. Colocando o seu equipamento em risco, colocando a sua vida em risco e, por consequência, a vida de outras pessoas. Então, é premente que se discuta os pontos que estão nessa regulamentação e que se possa corrigi-lo o quanto antes para garantir a segurança e também a afluência desse mercado. Até às 7 horas de amanhã, os motoristas de TVDE vão manter-se em greve, mas denunciam as plataformas digitais que dão trocas monetárias a quem furar a manifestação. Sem baixar os braços, em Coimbra e em Faro também houve paralisações. Acreditam que todos juntos são mais fortes e é assim que esperam chegar ao governo e às plataformas. Legenda Adriana Zanotto